Tem 23, processo 48.500, 1907, 2011, 42. Pedido de enquadramento da empresa Guás Correio do Brasil Limitada na subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustíveis fósseis para usina termoelétrica UTE, Vista Alegre de Abunã. Diretor-relator, doutor Julião Coelho. Em 24 de março de 2011, a Guás Correio pleitou a subrogação dos benefícios do rateio da CCC referente ao projeto de eficientização da UTE, Vista Alegre do Abunã, com 5.039 kW de capacidade instalada, óleo diesel, localizada no município de Porto Velho, Rondônia. Após a complementação da instrução do pedido, a SFG emitiu a nota técnica 13 de 2012, na qual avaliou o consumo de combustível da usina e identificou as obras que efetivamente contribuíram para a eficientização da usina. A SFG, por seu turno, a medida de nota técnica 40 de 2012, recomendou o acolhimento do pedido e definiu os valores do investimento a ser aprovado pela ANEL e da subrogação da CCC e fixou o novo valor de consumo específico de óleo diesel pelo empreendimento. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser deliberada pela diretoria. Segundo pontua a SFG, o consumo específico de combustível da usina antes da eficientização era de 0,2851 litros por kWh, ao passo que o consumo atual, verificado pela SFG, é 0,26578 litros por kWh, conforme demonstrado na tabela abaixo. Ou seja, 0,01932 litros por kWh é inferior. De acordo com a SFG, mantidos os preços dos combustíveis e a atual demanda de energia da localidade, a economia mensal proporcionada para a conta é da ordem de R$ 183.304,30. Nesse contexto, a subrogação, no caso, em tela, enquadra-se na hipótese descrita no artigo 27, parágrafo 6, inciso 4, desde que se cuida de pró-sujeto de eficientização de UTE, situada em sistema isolado e com redução do despêndio da CCC. A propósito da definição do valor do investimento a ser aprovado pela ANEL e do percentual de 75% do valor do investimento correspondente à subrogação, a SFG destacou que a Guáscora apresentou um orçamento de investimento de R$ 7.899.205,38, devidamente acompanhado de notas fiscais comprobatórias dos serviços prestados e dos equipamentos comprados. A SFG efetou pesquisa com o intuito de obter uma sensibilidade maior em relação aos custos das unidades adquiridas, após o que foi calculada a média entre os valores informados pelos fabricantes e aqueles apontados pela Guáscora, a fim de se alcançar, o valor de investimento a ser reconhecido pela ANEL. Nessa linha, foi definido o valor de R$ 5.717.828,98, referente ao custo total com unidades geradoras, o qual somado a valor relativo aos serviços de montagens eletromecânicas dos equipamentos, resultou no valor de investimento de R$ 6.369.970,08. Assim, os 75% do valor de investimento correspondente à subrogação totalizam R$ 4.777.477,56, os quais devem ser pagos a partir de novembro de 2011, até completar o valor subrogado ou até a desativação da central termoelétrica, o que ocorrer primeiro. Diante do exposto e considerando que considera o processo em tela, voto por autorizar o enquadramento da Guáscor na subrogação dos benefícios do rateio da CCC, referente à termoelétrica Vista Alegre do Abunã, e fixar em R$ 4.777.477,56 o montante correspondente à subrogação da CCC, o qual equivale a 75% do valor do investimento reconhecido e aprovado pela ANEL, de R$ 6.360.000,00 aproximadamente. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O indício de autorizar o enquadramento da Guáscor na subrogação dos benefícios do rateio da CCC, referente ao tervista Alegre do Abunã, e fixar em R$ 4.777.477,56 o montante correspondente à subrogação da CCC. Alegre do Abunã,